beleza pessoal show de bola então a gente já aprendi aqui a questão aqui então dos lifecyclus só que vocês viram que cada vez eu tinha que vir aqui e ficar mudando né isso aqui é um pé no saco né tu ficar vindo aqui tem que ficar mudando para poder testar então é claro que normalmente tu não mexe nisso aqui tu vai deixar o session aqui e deu pra bola dificilmente tu vai vir aqui ficar modificando ele né então bom de qualquer forma se você quiser tu até pode criar um pra cada um por exemplo um desce serve class session certo é que daí é aí ele apontaria com um certo vejo aqui no evento com um get class aqui está apontando pra quem o server métodos um certo aqui ó tá vendo que nós temos que serve métodos um aqui que se tu olhar esse cara aqui quem que ele é certo ele é o meu a minha e ontes exatamente serve métodos e ontem um certo é esse aqui que ele está apontando tanto poderia na verdade estar criando hora onde é que temos aqui vamos voltar para server form server aliás vamos voltar aqui pro container poderia estar criando então na verdade um pra cada um certo por exemplo esse serve métodos e ontem um aqui a gente poderia renomear ele aqui ó para serve métodos e unit e dá o nome aqui de session certo e aqui então seria o session ok aqui nós nós iríamos importar aqui o session só vamos aqui e aqui então a gente já teria funcionando exatamente um processo se tu rodar esse cara aqui já deverá estar funcionando aqui beleza certo não tenho aqui nenhum erro tá ok eu poderia também fazer o seguinte ó pessoal nós poderíamos fazer o seguinte esse cara aqui a gente poderia criar um novo baseado nesse cara aqui certo simplesmente poderia vir aqui no menu file ou criar simplesmente adicionar uma nova e onde para cada um deles contra o ser certo adicionar uma nova e onde aí a gente pegaria aqui uma uma e onde comum para estar adicionando acho que acho que acho que acho que aqui file new new unit ok a gente poderia vir aqui salvar então como serve métodos unit server ok já vamos botar aqui então o nome aqui para server aqui também tá e esse cara aqui contra o c salvamos salvamos então esse cara que vai dar o nome de onde serve ok beleza esse cara aqui também vamos nomear aqui e onde session ok beleza pura e agora que a gente vai ver aqui em file new unit e aqui daria um zw réalité com um conto ,ans ups em pai um conto a contra c contra o côvê contro ver então aquele queirse이�ıma da ele é para param invoque væ story invoque agora que 돼요 e aquilo salvar isso moist enquanto quente ok Ok? Vamos renomear, vamos salvar aqui então para ServerMétodosUnitInvocation. Assim a gente vai ter aqui um para cada um deles. Aqui ainda temos alguns erinhos aqui, certo? Que nós vamos ter que chamar aqui. Vejo que aqui no server, na verdade para cada um deles a gente só vai ter que atualizar, tá certo? Esse aqui é o Invocation, então a gente vai botar esse cara aqui mesmo, CTRL-C, CTRL-V, certo? Acho que fazendo isso aqui ele já está mudando aqui, já está consertando, ok? Beleza. Mas é para ter um conhecimento até a mais, né pessoal? Terceiro, Session, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V e CTRL-V, certo? E também esse aqui é o Session e o Server, né? Mesma coisa. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V e CTRL-V. Beleza, vejo que já subiu todos os meus eros ali em cima, certo? Está funcionando perfeitamente. Se você for aqui então dentro do nosso container aqui, certo? Vejo então que nós temos esse cara aqui que está apontando para o Session. Então, se for aqui nos Events aqui, opa, vejo que já temos erinho aqui, porque ele está chamando aqui, Tessere Methods 1, na verdade é Tessere Methods Session, porque a gente renomeou lá, né? Acho que não tenho mais nenhum erro aqui. O que nós vamos fazer? A gente vai dar um CTRL-C e CTRL-V nesse cara aqui. CTRL-C, CTRL-V e CTRL-C e CTRL-V de novo. Então, o que nós nos damos nesse Session aqui? Esse cara aqui vai ser o nosso, desse serve class, server, ok? Que a gente vai mudar aqui o LiveSite para server e aqui no onEvents, certo? A gente vai mudar aqui para server e aqui no onEvents, server e aqui no onEvents, ok? Opa! Tessere Methods yunt server. Vejo que eu preciso estar chamando eles aqui em cima, os outros aqui. Ok. Chamei, beleza. E para finalizar, então, esse cara aqui, damos o nome de class Invocation. Invocation. E aqui, a gente vai chamar, então, aqui o Invocation. O Invocation, certo? Beleza, pura. Muito bem. F12. Certo. Feito isso, agora nós já temos, então, aqui um server aqui, certo? Que tá, tá rodando. Tá, tá rodando. Tá? Se você rodar esse cara aqui, ó, tá funcionando perfeitamente. Vamos lá. Demorando um pouquinho aqui para executar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tô com erro, peraí, 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 tô com erro, tô com erro, tô com erro, tô com erro. Deixa eu ver aqui. Peraí. O Invocation, o Server Method Invocation, já foi adicionado na classe desse... Ah, tá, já foi adicionado. Você vê que eu já tenho um aqui com um Lifecycle definido. Deixa eu ver. Server, Session, e... Ah, tá, veja que aqui já estava no Session, tão vendo? Então, aqui eu tenho que informar o Invocation, senão ele dá esse conflito aí, ele não vai executar. Então, só posso ter um de cada, né? Na verdade, só vai ter um, né? Aqui é mais, aqui eu tô mostrando pra vocês realmente terem conhecimento a mais e verem como fazer pra usar esses outros aqui também. Tá ok? Vamos ver aqui, deu mais um eirinho aqui. Opa! Deixa eu ver aqui. Continua aqui com o mesmo erro de que o Methods Invocation já foi adicionado na lista ali do servidor. Certo? Então, esse cara aqui tá chamando o... Ah, sim, esse aqui tem que ser o Session. Esse aqui tem que ser o Session. Session. Porque eu não posso ter dois, né? Session. Vamos verificar se esse aqui tá Invocation agora. Esse aqui deve estar Invocation, né? Ah, tá, desculpe, pessoal. Sabe o que que tá acontecendo aqui? É que como eu dei um Ctrl-C e Ctrl-V, então vamos começar tudo do zero. Esse cara aqui, tá? Vamos lá pro Eventos. Tá? Vejo que é esse que pegou do Session. Na verdade, eu tenho que criar um pra cada um, né? Eu tenho que criar um pra cada um. Vejo que aqui ele trouxe... Esse cara aqui, o único que tá certo aqui é o do Session. Tá? Que tem aqui o nome aqui, ó. Container-deserver-getclass-pro-session. Para o meu server aqui... Então, a gente vai fazer o seguinte. Para o meu server, a gente vai pegar aqui esse cara. Ctrl-C. É a questão do Ctrl-C e Ctrl-V, né? Se eu tivesse já criado um de cada vez aqui, nada disso teria acontecido. Então, vamos apagar esse cara aqui. Vamos usar dois cliques e vamos criar um para o server. Server. E aqui, server também. Server. Beleza? E agora, vamos fazer a mesma coisa com o Invocation. A gente apaga isso aqui tudo. Apagamos ele. Beleza? Não tenho nada. E criamos um novo. Esse cara vai ser para o Invocation. 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 Ok. Se tu rodar aqui agora... Vamos ver aqui se vai dar tudo certo. Beleza. Está funcionando. Então, eu tenho um para cada um agora. E na próxima aula, a gente vai mostrar para vocês como fazer para criar um cliente que consiga consumir esses três aqui. Está certo? Consiga executar os três. Um abraço, até mais e tchau. 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 Um abraço, até mais e tchau.